Mais de 90 famílias do povoado Paupombo, do 2º Distrito de Caxias, foram beneficiadas com a inauguração do sistema de abastecimento de água, construído por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, e tem caixa de armazenamento com capacidade para 15 mil litros. Esse poço, ele vai servir a muita gente aqui, né? Com certeza. Há muita gente, que ele chegou numa boa hora. Obrigado mesmo, daqui a pouquinho. A importância desse poço é muito grande, porque é uma grande vitória para nós aqui, né? É uma grande benfeitoria, e eu creio que é benção de Deus para todo povoado, né? E que Deus vai abençoar, abençoar todos que cooperaram com que essa obra acontecesse aqui, né? A importância desse poço aqui, porque água é vida, né? E aqui, a gente tinha uma necessidade muito grande de água de boa qualidade. Hoje, nós fomos beneficiados com esse poço, através do Governo do Estado e da Prefeitura de Caxias. Era um sonho que a associação tinha, e fizemos um compromisso com o prefeito, incomodamos ele, e hoje ele veio aqui, ele realizou dever cumprido com a gente, né? Hoje a gente tem a melhor coisa da vida, que é a água, e água de boa qualidade. Este é um dos seis sistemas de abastecimento de água que serão entregues pela Prefeitura Municipal durante as inaugurações, além de uma sede administrativa do SAAI, no povoado Nazaré do Bruno. Ao todo, já foram entregues oito sistemas de abastecimento de água à zona rural de Caxias, na atual administração. Esse já é o oitavo sistema sendo inaugurado, só que além disso, a gente já colocou mais de 50 quilômetros de extensão de rede, levando água para mais de 3 mil famílias. E graças a essa parceria do prefeito Fábio Gentil com o governo do estado, estamos aqui colocando água no povoado Pau Pombo, e o SAAI vai ter essa missão de garantir de domingo a domingo que esse poço funcione, que essa água seja tratada com cloro, dando todo o apoio para a população, para que a saúde preventiva, de fato, chegue nessa comunidade. A solenidade de entrega ocorreu na tarde dessa quinta-feira, e contou com a presença de lideranças comunitárias, vereadores, o deputado estadual Zé Gentil, o secretário estadual de turismo, representando o governo do estado, Catulé Júnior, e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Olha, claro, o estado e o município tem que trabalhar junto, de forma cooperada, de forma unida, e essa é uma demonstração que quando o estado e a prefeitura trabalham junto, quem ganha o benefício é a população. Esse trabalho da água, esses trabalhos do Fábio Té de Algorandio, teve a participação do deputado Zé Gentil, porque eu fico em São Luís trabalhando, conseguindo o entendimento entre o governo do estado, entre os órgãos federais e o município de Caxias, para que venha alguma coisa. Nós viemos antes, visitamos, conversamos, assumimos o compromisso, uma promessa de homem de palavra, que hoje estamos entregando e cumprindo, e vale se assaltar, não é período eleitoral, isso é demonstração de compromisso e respeito, para com essa população caixense que tanto precisa. Colocar água é vida, colocar água é trabalho, colocar água é acima de tudo e respeito com a população caixense. Aqui eles andavam um, dois, até três quilômetros, buscando água na mais distância possível, lata d'água na cabeça. E nós transformamos este sonho em realidade, colocar água encanada em cada casa, uma água encanada, tratada e acima de tudo, com as condições adequadas. Contamos com o apoio do governo do estado, a quem a gente agradece, a Secretaria de Agricultura Familiar, que nos ajudou e contribuiu. Contamos com o apoio de todos os vereadores que fazem trabalho aqui, que nos ajudaram na cobrança, para que pudesse fazer um serviço bem feito. Isso é sinal de garantia, isso é sinal de união. E quando estamos unidos, o objetivo se torna bem mais fácil. Nós conseguimos, agora é levar esse sonho e essa realidade a vários outros povoados que precisam do nosso trabalho, que precisam do trabalho da Prefeitura Municipal de Caxias. Mas, gradativamente, estamos construindo a cidade que a gente quer. E aí E aí